Olá! No Fica a Dica de hoje eu mostro como foi a minha experiência de passar um dia no parque de diversões do Hopi Hari usando o VIP Pass. Um pass que permite acessar os brinquedos de maneira muito mais rápida. E aqui eu conto quanto eu paguei por ele, em quantos brinquedos eu consegui ir e se eu acho que valeu a pena. Mas antes, já sabe, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Vamos lá! Eu já havia ido ao Hopi Hari algumas vezes, sendo que a última foi há uns 5, 6 anos. Dessa vez eu fui em um sábado de julho de 2023 e levei o meu priminho que mora em Fortaleza e veio me visitar. Eu comprei o ingresso com antecedência pelo site oficial do Hopi Hari e paguei R$ 149,90 por pessoa. Sendo que se você deixar para comprar lá na hora, além de pagar mais caro, vai ter que pegar uma fila a mais. Então eu recomendo que você compre com antecedência. O estacionamento é pago à parte e custou R$ 55,00. Eu cheguei às 10h15 da manhã, sendo que o parque abria às 11h. E mesmo chegando cedo, que eu recomendo que você também faça, já tinham muitas pessoas por lá. E uma fila considerável para entrar no parque. Eu tinha esperança de que o parque seria flexível e abriria um pouco antes do horário oficial. Mas infelizmente eles só abriram mesmo às 11h. E esse é um ponto que eu achei bem ruim. Eles podiam abrir às 9h ou 10h, daria para aproveitar muito mais antes de chegar a hora do almoço. Mas não. Lá o horário de funcionamento é das 11h às 7h da noite. Exceto na época da hora do horror, que ele fecha às 8h30 da noite. Logo que eu entrei, eu procurei o local onde eu poderia comprar o VIP Pass, que fica em uma esquina virando a torre do elevador. O motivo que me levou a comprar o VIP Pass, que eu considero bem caro, é que eu só teria esse dia para ir ao parque com o meu primo. E eu queria aproveitar ao máximo tudo que havia lá, sem ter que ficar horas e horas esperando em filas. E eu não queria arriscar, pois eu já tinha percebido que o parque estava bem cheio. O VIP Pass custou R$199,90 por pessoa. Esse valor é parcelado em até 5 vezes. E aqui você vai nos brinquedos usando esse cachózinho. Eles vão carimbando à medida que você vai usando. São 15 atrações e você pode escolher 12 para ir em uma única vez, usando a fila do VIP Pass. Eu ainda estava sentindo a dor no bolso, até chegar ao primeiro brinquedo, a Montezum. A atração mais concorrida do parque e a maior montanha-ruça de madeira da América Latina. A fila estava gigantesca, ultrapassava até o espaço delimitado. Com o VIP Pass, nós simplesmente entramos e fomos direto para o carrinho. E só nessa Montezum, nós economizamos no mínimo uma hora de espera. E ao lado da Montezum, fica a Hecatombe, que também estava com uma fila considerável. Não acho que teríamos esperado menos que 30, 40 minutinhos aqui. E novamente, com o VIP Pass, entramos e já fomos direto para o brinquedo. E ele é super rapidinho, então foi ótimo a gente não ter perdido tempo na fila. Porque você esperar 40 minutos para ir um brinquedo que dura poucos segundos é de matar, não é mesmo? E também próximo ali fica o Vurang, que é uma montanha-russa no escuro. Essa aqui, além de estar com uma boa filhinha, quando nós entramos, avisaram que estava em parada técnica. Então a gente saiu e aproveitou para voltar depois. Então imagina se eu estivesse na fila esperando, e aí tem a parada técnica, e você já está esperando, você não quer sair. Então esse aí foi mais um caso em que eu fiquei muito feliz por estar com o VIP Pass. Próximo ali fica o Simulacron, que é como se fosse uma sala de cinema, em que você senta nas cadeirinhas. E é um cinema 4D, então tem toda a movimentação, como se você estivesse em uma montanha-russa. Esse aqui, mesmo com o VIP Pass, eu sei que ele foi um pouco demorado até a gente chegar realmente na atração. Então imagina sem o VIP Pass. Uma quinta atração que nós fomos é o Parangolé. Nessa aí nós fomos duas vezes. A primeira, sem usar a fila do VIP Pass, porque realmente estava bem vazio. E da segunda vez, que já tinha uma movimentação, nós acabamos usando a fila do VIP Pass. Essa aí foi uma das preferidas do meu primo, então nós fomos duas vezes nela. Sexta atração, Vula Viking. Esse eu confesso que eu não teria ido se não fosse pelo VIP Pass. Primeiro porque a fila dele estava bem grandinha. E segundo porque essa barca é um brinquedo, uma atração já mais típica, de vários parques. Eu já fui em muitas, então não seria um que eu priorizaria ir. Porém, tendo VIP Pass, eu fui e me surpreendeu bastante. Ela sobe bem alto, dá frio na barriga, foi uma delícia. E foi mais uma vez em que eu fiquei muito grata por estar com o passe. A sétima atração, Catapu, foi uma das minhas preferidas. Junto com a Montezum, são as minhas duas top do parque. Eu não sei dizer qual das duas eu mais gosto. Essa aqui, além de fazer um looping, ela sobe bem inclinado. E ela retorna de costas, então dá um friozinho muito gostoso na barriga. E a fila dela estava bem grande. Eu olhei assim, no comecinho não parecia tão grande. Mas aí nesse fundo vocês podem ver que dá pra perder aí uns 40 minutos fácil nessa fila. E com o VIP Pass foi praticamente imediato a nossa subida. Só que quando estávamos prestes a embarcar, eles anunciaram que entraria em parada técnica. Então aqui novamente nós saímos, fomos em outras atrações e aí voltamos e fomos nela. Então mais uma vez, além do tempo de fila, por ter tido essa parada técnica, se a gente estivesse na fila a gente teria esperado, gasto mais tempo. Então assim, foi mais um exemplo de como é bom ter o VIP Pass. Oitava atração, Rio Bravo. Esse aqui é um que quando eu fui da última vez no Happy Harry, eu fiquei um bom tempo esperando. É uma atração que costuma ter muita fila. Dá pra gastar aí fácil uns 40 minutos a uma hora esperando. E dessa vez, milagrosamente, não tinha fila nenhuma. Então mesmo com o VIP Pass, a gente não quis gastar o VIP Pass. Entramos na fila normal e rapidamente embarcamos. São alguns botes. E eu não lembrava que nesse brinquedo a gente se molhava. Eu lembrava que o Splash, sim, é uma atração que você se molha muito. Mas eu não lembrava que o Rio Bravo era uma atração que molhava. E sim, eu me molhei bastante. Molhei perna, costas, cabelo. Então se você não está afim de se molhar, eu evitaria essa atração. E próximo dali, nós fomos no brinquedo preferido do meu primo, que foi o Evolution. Também um brinquedo bem tipo de parque. No momento que nós fomos, não tinha fila. Mas depois nós passamos pra ali, estava bem movimentado. Então dependendo da hora do dia, não é um brinquedo tão concorrido. Nós usamos a fila do VIP Pass. Mas, sinceramente, se a gente não tivesse usado, eu não acho que a gente teria ficado mais do que 5 ou 10 minutinhos esperando. Então tem cenários que você realmente vai economizar muito tempo e cenários que não. Agora uma atração que eu fiquei muito aliviada por ter ido com o VIP Pass foi o Ghost Hotel. Porque ele estava com uma fila boa. Ele era um brinquedo que estava demorando. É um brinquedo que teve parada técnica. Então a gente saiu e depois voltou. E ele é muito sem graça. Então se eu tivesse perdido tempo esperando pra ir nele, eu teria ficado muito brava. É um carrinho que dá uma voltinha dentro de uma casa. Tem algumas coisas pra assustar, mas pra mim não valeu a pena. Décima primeira atração, Zambalaya. Zambalaya é esse aqui. E foi o único brinquedo que a gente ficou esperando mais tempo, mesmo na fila VIP. Ficamos esperando acho que uns 5 ou 10 minutinhos. Mesmo na fila VIP tinha pessoas lá esperando. Mas, obviamente, foi muito mais rápido que se a gente tivesse ido na fila normal. Décima segunda atração foi o Girandamundi. A roda gigante. Esse é um que com certeza eu não teria ido se eu não fosse pelo VIP Pass. Ele estava com uma fila muito grande. Não imaginei que um brinquedo tão tranquilo teria uma fila assim. Com o VIP Pass, simplesmente chegamos e entramos direto. E já fomos direto para o passeio. Me chamou a atenção que a cabine estava num estado bem assim, abandonado. Realmente, implorando por uma boa revitalização. Mas, o ponto aqui é que com o VIP Pass, mais uma vez. Até brinquedos que às vezes você não iria por não ter o VIP Pass. Você acaba indo porque é super rápido. E a última atração do dia, décima terceira atração do dia, foi o Castelo de Lendas. Esse aqui é bem infantil, para você ir com criança pequena mesmo. E não tinha fila. Então, a gente não precisou usar o VIP Pass. Simplesmente chegamos e já entramos. Isso era quase seis horas da tarde. É uma atração bem tranquilinha mesmo. Para a criançada, deve ser divertido. A gente só foi mesmo porque estava encerrando o dia. Já não tinha muito mais o que fazer. Então, totalizamos 13 atrações, sendo que fomos duas vezes em uma delas. E ao longo do dia, nós também paramos para almoçar tranquilamente. Aqui eu estou colocando os preços para vocês verem. Não é nada muito barato por lá. Pelo contrário, tudo meio caro. Foi até gostoso o lanche. E, além de almoçarmos, nós paramos em uma sorveteria no período da tarde. Essa aqui fica bem próxima à Torre Eiffel. Eu recomendo que, se você tiver tempo, se tiver, enfim, se programado para isso, você pare. Porque esse sorvete com essa calda estava delicioso. Valeu super a pena nós termos parado ainda para tomar esse sorvetinho. E recuperarmos a energia para continuar com o intensivo do dia. Às 6 horas, começou esse show aqui na Arena do Hopi Hari. Não existe nenhum custo adicional. É só você chegar lá no local e assistir. Então, para quem gosta de música, pode ser uma atração bem interessante. Vou deixar aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Então, para concluir, eu nunca tinha comprado VIP Pass para ir em nenhum parque antes. E eu achei maravilhoso entrar nas atrações rapidamente, sem pegar praticamente nada de fila. E focar mesmo em curtir tudo e não desgastar com a espera. E o único ponto que eu acho negativo da experiência é que você só pode ir uma única vez. Se não houvesse essa limitação, com certeza nós teríamos ido novamente na Montezum e na Catapu. Eu entendo que, para muitas pessoas, pagar esse valor no VIP Pass possa ser pesado demais, mesmo com a opção de parcelar em 5x sem juros. Principalmente se você tiver que pagar para outras pessoas ou se você tiver a disponibilidade de ir em mais de um dia, que acaba saindo mais barato do que comprar o VIP Pass. Cada um sabe o que é melhor para si e meu objetivo foi passar as informações e mostrar como foi usar o VIP Pass lá. E para encerrar, eu deixo o depoimento do meu querido primo Luquinhas. E você, o que achou? Toparia pagar mais para evitar as filas do Hopi Hari? Ou ache um valor absurdo esse VIP Pass e não se importa em enfrentar as longas filas? Deixe aqui nos comentários. Obrigada!